No mundo do espetáculo que explora os medos do espectador, tem lugar de destaque um museu de cera, onde vemos figuras vivas e mortas, paralisadas como estátuas. Esse é o tema de hoje do Monstruário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, explicar por que esse tema, dentre todos os que vocês já sabem como funciona o Monstruário, eu sempre trago uma bibliografia para falar sobre o tema que eu estou trabalhando, e essa bibliografia tem sido principalmente aquela que está nesse livro aqui, Pedagogia dos Monstros, do Tomás Tadeu da Silva, que tem dentro um texto do Jeffrey Jerome Cohen, Cultura dos Monstros e Sete Teses, o Jeffrey Jerome Cohen, e também trabalho com algumas das ideias que estão aqui no Luiz Nazário, na Natureza dos Monstros, e que ele também pega do texto da Imaginação do Desastre, da Susan Sontag. Portanto, essa é a bibliografia básica, vamos dizer assim, dessa live aqui, dessas preleções aqui em torno dos monstros. Mas eu consegui reunir muito pouco mais para esse tema, e eu fiquei muito incomodado com isso, porque eu comecei a pensar assim, poxa, mas será que é alguma falha minha, quer dizer, ou será que isso é algum tema que não tem grande relevância? E aí eu fui buscar referências, principalmente, é claro, a gente acaba sempre aqui entrando no terreno do cinema, e você encontra uma quantidade muito grande de referências ao Museu de Cera na história do cinema de terror do século XX, inclusive referências antigas, quer dizer, uma primeira versão do Museu de Cera, de um filme sobre o Museu de Cera, aconteceu aqui, eu vou tentar mostrar para vocês, isto aqui, abriu o aplicativo aqui, houve um outro filme, mais antigo ainda, de 1925, que se chama O Gabinete das Figuras de Cera. O Gabinete das Figuras de Cera é um filme de 1925, do Paul Laini. Então, esse filme, das Vax Figuren Cabinets, é um filme que foi comentado pela Lott Eiser no livro A Tela Demoníaca, que é, junto com o livro de Siegfried Krakauer, de Caligari a Lili Marlene, de Caligari a Hitler, de Caligari a Lili Marlene e do Luiz Nazari, que já é uma paródia em termos do livro do próprio Siegfried Krakauer. O Siegfried Krakauer era um crítico alemão de uma linha sociológica, tem um livro dele muito interessante, que está até aqui entre os livros que estou lendo, chamado Ornamento da Massa, é provavelmente uma das primeiras formulações em torno dessa ideia da cultura de massas e tudo mais, e da noção do espetáculo, por isso tem me interessado. Mas, nesse filme de Caligari a Hitler, ele faz alguns comentários que depois são contestados pela Lott Eisner, na leitura que ficou mais consagrada, que é a leitura do livro dela, A Tela Demoníaca, em que ela faz um levantamento de algumas das vertentes do espressionismo alemão. E esse, das Wachsfigurne Gabinete, o Gabinete das Figuras de Cera, de 1924, está escrito ali, ele é um filme que faz parte daquilo que ela mesma questionou, mas também usou, que é a ideia do caligarismo. Ou seja, os filmes que depois de 1919 foram muito influenciados por uma estética que ficou conhecida como caligarismo, que era uma estética de luz e sombra que foi inaugurada em 1919 pelo filme do Robert Wiener e continuou fazendo Fortuna, porque era um negócio que dava dinheiro e que fazia sucesso. Depois, a gente tem, vamos para o próximo aqui, para a sequência, a gente tem aqui um filme americano, já da década de 30, que se chama The Mystery of Wachs Museum. E esse é o filme base dos filmes posteriores. Eu já vou explicar por que eu só estou falando de cinema. Esse é o filme base dos filmes posteriores sobre museu de cera. Lembrando, mais uma vez, que lá antes era o Gabinete das Figuras de Cera e essa história de Gabinete das Figuras de Cera vem muito lá do Russer Gabinete, que é uma expressão em alemão. Russer tem o Gabinete horrendo, o sinistro. Foi traduzido, inclusive, o filme do doutor Caligari, o título foi traduzido como Gabinete, o sinistro Gabinete do doutor Caligari. Me lembro de uma vez, Arlindo Machado me corrigiu, não, não se chama originalmente, não se chama o sinistro, mas se chama o Gabinete do doutor Caligari. Mas sim, das doutor Caligari russa, o Gabinete depois foi usado. Então, o sinistro entrou nessa história também. E aí, essa ideia do Gabinete que mistura com o laboratório do Frankenstein, que mistura com o laboratório do cientista louco, isso tudo vai num caminho só. E é o plot principal do mistério do Museu de Cera que vai servir para os filmes posteriores, para os remakes de filmes de Museu de Cera. Porque o Gabinete das Figuras de Cera tem algo semelhante, mas, na verdade, é uma alegoria em torno de um personagem que, na verdade, a partir das figuras de cera, se conta uma outra história. É uma história dentro da história. Na verdade, entra para uma coisa de sultão no mundo árabe, que encontra em vão terrível. É uma espécie de diálogo entre as figuras que estão no Gabinete de Figuras de Cera. E depois tem um desfecho, no final, com o casal e tudo isso. Esse mistério do Museu de Cera já é a situação base. A situação base consiste em uma figura que sofreu uma injustiça na vida e ficou, por conta disso, ficou desfigurado. No caso desse entrecho, é o próprio dono do Museu de Cera que sobrevive ao incêndio e ele se vinga da sociedade, pegando, capturando, raptando as pessoas e convertendo essas pessoas em figuras de cera e, com isso, ganhando a fama de um extraordinário artista que consegue fazer tão perfeitamente essas figuras humanas, quando, na verdade, elas são modeladas em cera a partir dos próprios corpos humanos assassinados. Esse é o entrecho básico que a gente tem aí no Gabinete das Figuras de Cera. Vocês estão vendo dois propagandos e aqui uma cena do Gabinete das Figuras de Cera que não dispensa, inclusive, a figura lá do cadeirante. Isso aqui já é outra coisa que eu já vou falar. que é o personagem que depois vai reaparecer aí, então, no novo, na nova versão, depois dos anos 30, há uma nova versão. Essa é uma... A dos anos 30 é um filme de uma produtora, se não me engano, da Warner, e é um filme, uma produção pequena, uma produção modesta. o House of Works, que já não é mais o House of Works que tinha sido antes, quer dizer, antes a gente tinha lá o... como era o nome? O Mistério do Museu de Cera. Aí agora é House of Works. E o que é esse House of Works? É, entre outras coisas também, o intento, na década de 50, de competir com a televisão. O que tinha acontecido que determinou, inclusive o declínio dos grandes monstros, que é a Universal, que foi um terreno em que a Universal nadou de braçada. Vocês sabem, a gente já viu isso com o Frankenstein há 15 dias atrás, que a Universal criou uma franquia de monstros extraordinária e que foi a primeira grande franquia de monstros. Entre 1928, 1929, logo que o cinema começa a conseguir fazer a sincronia de som e imagem, ou seja, ser aquilo que a gente popularmente chama de cinema sonoro, começa uma sequência de filmes dos quais o primeiro é o Drácula, do Todd Browning, que já havia dirigido anteriormente um filme que ficou na obscuridade e apareceu depois também nessa sequência, que era o Freaks. O mesmo Todd Browning é o que vai dirigir em 1931, o Drácula, que tem como característica ainda um pouco o comedido uso da música, mas essas características dele a gente vai falar depois, quando num monstruário futuro a gente falar dos vampiros e do Drácula. Depois, em sequência, já vem o filme do James Whale e aí, então, começa essa década virtuosa, a grande década dos filmes de terror que vai ter, que vai se atravessar os anos 30 e que vai ter Frankenstein, A Noiva de Frankenstein, alguns outros filmes de mistério que eu tenho descoberto mais recentemente. Tem uma filmografia do James Whale muito interessante, tem um filme que eu não estou lembrando agora o nome, mas que eu assisti outro dia, que é também de um tipo uma casa do terror, uma coisa assim, mas sem trabalho Boris Karloff, mas é um filme muito mais de mistério, não é propriamente um filme de monstros ou de terror. depois você tem Lobisomem, já quase nos anos 40 e aí depois você vai ter O Monstro da Lagoa Negra já como filme de ficção científica nos anos 50, meio ficção científica nos anos 50, aí já é aquele outro território. Mas já nos anos 40 a Universal já estava perdendo a sua hegemonia para a aparição para outros produtores e aí, enfim, no começo dos anos 50, uma das razões por que também declinam esses monstros é porque eles foram, muitos fizeram muitas sequências que depois misturavam Frankenstein e Lobisomem, Frankenstein e Lobisomem e Drácula, etc., e a Universal, digamos, surrou demais a fórmula e o ápice disso foi quando Abbott e Costello, da dupla de comediantes, eu já contei isso também, usaram tanto Frankenstein como Lobisomem, inclusive numa situação patética em que Bela Lugosi faz o papel do monstro do Frankenstein, usaram isso para uma comédia, e aí a decadência total do gênero. Essa comédia começou a ser exibida junto com os filmes clássicos de terror na programação da então emergente televisão. A televisão, junto com a ida dos moradores de um próspero Estados Unidos do pós-guerra, a ida desses moradores de classe média para os subúrbios, onde eles podiam construir uma casa unifamiliar e trabalhavam no centro e moravam no subúrbio. Aquele modelo dos condomínios de subúrbio dos Estados Unidos, isso fez com que, junto com a televisão, isso mantivesse essas pessoas dentro de casa, porque o centro da cidade foi ficando abandonado, era onde tinham os cinemas, os cinemas foram entrando em decadência e foram fechando, o centro de abandonado se torna um lugar perigoso, e aí a classe média já não vai, mas o cinema prefere ficar em casa e assistir televisão. E aí começa aquela história que o Didi Mocó chamava de Oda Poltrona. Existe essa expressão em inglês, o couchman que fica sentado assistindo os filmes na televisão. Com o controle remoto, então, aí a penada é definitiva, porque você fica sentado diante da televisão e fica só fazendo aquilo que se chama zapping, zapping, de um canal para o outro. Esse modelo dos anos 50 precisava ser, precisava ter um enfrentamento do cinema que estava perdendo plateias imensas com isso. Então, uma das estratégias usadas, além de depois, vai se tornar o grande fenômeno dos anos 50 também, a entrada de um novo público consumidor no cinema, que são os adolescentes, além desse fenômeno, ao outro fenômeno também que é muito passageiro, que é muito rápido, mas que vai se endereçar também principalmente aos adolescentes, a essa nova plateia que vai procurando emoções novas no cinema e que é o efeito do 3D, o uso do óculos 3D. E um dos filmes que inaugura o uso do óculos do 3D, da terceira dimensão, é justamente o House of Works. que no Brasil foi traduzido como terror no Museu de Cera ou alguma coisa assim, a Casa de Cera, acho que é terror no Museu de Cera, não tenho certeza. O livro aqui do Adriano Messias, depois eu vou, ele dá os títulos em português e a gente vai falar sobre isso. Pois é, a Casa, o Museu de Cera, então, dá início a todo o imaginário, esse filme, dá início a todo o imaginário do Museu de Cera que é principalmente capitaneado por essa figura extraordinária que está aí, que se chama Vincent Price, que é um ator dos que eu mais admiro e uma figura absolutamente importante nesse momento, porque é o Vincent Price que vai, de alguma maneira, catalisar em torno dele essa nova onda do terror sozinho, porque a essa altura o Bela Lugosi já estava prestes a morrer no começo dos anos 50, a essa altura também você tem o Boris Karloff tentando procurar um emprego, enfim, a novidade no cinema de terror americano vem de um cara que parece um inglês embora não fosse mas que podia fazer todo o estilo do inglês que era o nosso amigo Vincent Price tem uma entrevista muito saborosa do Vincent Price no YouTube em que ele fala sobre essa história de ele parecer inglês e de como ele se divertiu na vida com essa brincadeira de parecer inglês Vincent Price vai ser a partir daí a grande cara do terror teria que haver só uma live sobre o Dr. Phibs que é um personagem em si mesmo e é uma das mais geniais criações eu vou fazer depois um monstruário dedicado especificamente ao Dr. Phibs porque o Dr. Phibs inclusive teve uma sequência ele vamos ver se eu consigo fazer isso aqui não, não estou conseguindo está difícil ele teve uma sequência que é deixa eu pegar o segundo o segundo cartaz do Dr. Phibs mais uma imagem do filme um filme que tem não só o Vincent Price mas o fabuloso Joseph Cotton é um filme muito interessante porque ele por que eu estou falando do Dr. Phibs porque o Dr. Phibs é uma variação desse tema que foi tratado no filme do Gabinete das Figuras de Cera nos anos 50 ou seja o Dr. Phibs que é de 1970 e 1970 o Dr. Phibs que é de 1970 1971 é um filme britânico é uma comédia dark pode-se dizer assim uma comédia uma comédia de terror que foi produzido pelo Ronald Dunas e o Lois Hayward dirigido pelo Robert Fewest que vai então fazer todas as sequências possíveis e foi escrito pelo William Goldstein e o James Whitton eu gosto de falar essas coisas porque esses créditos nunca são dados quer dizer o filme não é só a grandiosidade da figura do Vincent Price mas o que tem de muito interessante é que eles pegam o plot que estava lá naquele museu de cera que aparece no House of Works e que consiste basicamente no seguinte dono do museu de cera ele mesmo faz as figuras de cera e se orgulha dessas figuras e é todo digamos o tempo todo ele é incensado pela capacidade que ele tem de fazer essas figuras de cera etc este sujeito se aproxima ou se aproximam dele pessoas inescrupulosas que tentam se associar a ele e que acabam tentando convencê-lo de que ele deveria incendiar o próprio museu para poder ganhar o seguro do museu ele por outro lado diz não eu não vou destruir minha própria obra de arte para poder ganhar um dinheiro eu não estou afim disso e aí esse amigo dele que quer fazer esse trambique incendeia o museu bom o museu é incendiado e o dono do museu então teria perecido no incêndio só que não ele reaparece depois e ele se reaparece para se vingar desse sujeito que provocou o incêndio no museu e para se vingar de toda a sociedade aí então começa toda a história de capturar as pessoas inclusive esse sujeito que incendiou o museu e colocá-los em tonéis de cera e transformá-los em figuras de cera aí começa o terror propriamente dito e aí tem um outro detalhe que eu sou obrigado a falar um spoiler mas eu sou obrigado a fazer no House of Wax que é o fato de que o próprio personagem aparece no início apenas com as mãos queimadas quer dizer ele teria sobrevivido a incêndio mas só as mãos dele teriam ficado queimadas mas não na verdade ele ficou com o rosto totalmente deformado mas ele criou uma máscara para si tão perfeita que as pessoas não percebiam que ele tinha uma máscara e aí fica aquela cara do Vincent Price já no Dr. Phibes o que acontece isso tudo já aconteceu e o Dr. Phibes já é um sujeito que tem uma cara totalmente deformada aí eu não me lembro mais se é por incêndio ou por ácido enfim não importa vamos ver aqui eu tenho o plot do Dr. Phibes aí eu posso contar para vocês melhor a história é basicamente a seguinte o Dr. Anton Phibes que é um famoso organista de concerto um expert em teologia e música cresce que ele teria morrido num acidente de automóvel na Suíça em 1921 aí não é a história do Museu de Cera enquanto estava correndo ao ouvir o grito da sua bem amada que tinha morrido Vitória durante e ele se crê que ele ouve eu estou fazendo a tradução simultaneamente por isso vocês me perdoem ele ouve o grito da bem amada dele Vitória durante a cirurgia ele sobrevive mas fica horrivelmente deformado incapaz de falar então ele refaz a face dele com uma prótese que é justamente esse rosto que nós vemos aqui do 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 aí dez anos dez anos não vinte anos depois né então vem sendo mais velho então presta-se a essa situação né e aí ele resolve né ressurge secretamente em Londres em 1925 e aí ele acredita que a mulher dele foi vítima de uma incompetência por parte dos doutores porque ela morre no acidente também e ele começa a elaborar planos para matar aqueles que ele acredita que são culpados da morte dela e aí ele é ajudado nessa nessa vingança pela sua sua bela e silenciosa por uma bela e silenciosa mulher assistente chamada Vumnavia né interessante porque o já o personagem anterior que é o que não é nenhum desses aqui que é o que a gente viu antes do e agora é a justificativa dessa fotinha aqui o personagem que é um Igor também se chama Igor que ajuda o professor lá do wax museu é feito por um homem é feito pelo ator e aí aqui talvez poucos adivinhem o ator um ator até então desconhecido chamado Charles Bronson que aparece aí no filme o Charles Bronson é que faz o Igor no House of Wax né já no doutor Phibes né o que acontece é que ele é auxiliado pela personagem feminina que é a 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 vulnávia o phibes então usa as dez pragas do egito como sua inspiração e usando um armuleto com letras hebraicas correspondente a cada praga ele conducte os assassinatos a gente vai descobrindo inclusive o investigador o detetive que vai procurar saber dos assassinatos ele descobre um rabino e o rabino começa a explicar porque acaba que o doutor phibes num desses assassinatos deixa uma dessas essas letras estão pingentes, e aí o detetive acha isso e vai atrás de um rabino e descobre que aquilo ali é uma representação das pragas do Egito. Bom, e aí é claro que vão acontecendo milhares de peripécias até que a personagem feminina principal é evidentemente confundida com a mulher de cuja morte ele quer se vingar, e aí ela acaba tendo revelada a máscara horrenda do Dr. Phibs. Uma coisa que ainda é interessante é que esse filme tem esse aspecto que é muito curioso, que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o aspecto musical. Ele tem o Dr. Phibs, Clockwork, Wizards, que é essa bandinha que fica tocando. Tudo isso vai juntar com o que eu quero explicar depois do Museu de Cera. Essa bandinha que fica tocando e que gerou, inclusive, por curiosidade, um disco que fez muito sucesso na época, também um disco da trilha sonora do Dr. Phibs. Olha, o que aconteceu com o Dr. Phibs é que ele se tornou um filme cult, um filme que foi, a essa altura, virou uma referência básica do pessoal do mundo da pop art, de tal modo que ele gerou uma sequência. A partir daí, o filme fez tanto sucesso que ele gerou uma sequência, e a sequência foi, deixa eu ver aqui, uma sequência com o Dr. Phibs Ataca Novamente, que foi lançado em 1972, também dirigido pelo Robert Frius, também com o Vincent Price como o Phibs, que volta normalmente. Quer dizer, aquilo que a gente sempre fala aqui, usando o Jeffrey Jerome Cohen, o monstro sempre volta. E teve outras sequências várias, que foram propostas até os anos 80, com atores potenciais como David Carradine, Rod Mcdowell, até Orson Welles. Mas, na verdade, somente mais uma sequência teve, que foi a do Dr. Phibs Rises Again. que aconteceu em 1972, e depois ainda tem mais. Olha aí a aparição do gabinete novamente, na versão alemã do Dr. Phibs está lá, das Schreckenskabinette der Dr. Phibs, aquela tradição do gabinete dos alemães lá. O gabinete das figuras de cera, o museu de cera, o gabinete das figuras de cera. Nessa pesquisa, para falar sobre essas coisas hoje aqui, eu cheguei a encontrar até, não o Frankenstein, mas cheguei a encontrar até Três Fantasma e coisas assim, baseadas nessa ideia do gabinete. Muito bem. E aí, onde que juntam essas coisas todas? Bom, primeiro, dizer para vocês que, a partir daí, você tem uma explosão, e a partir desse filme do gabinete das figuras de cera, do House of Wax, você tem uma explosão de filmes. Quando o Dr. Phibs sai, em 1971, ele vai dando uma... ele ressuscita um pouco essa ideia dos gabinetes das figuras de cera, que estava lá. Lembro a vocês, o filme é de 53, do negócio do 3D. Inclusive, tem uma cena famosa, que todo mundo cita quando fala do House of Wax, que é a famosa cena do cara recebendo o público quando o dono do museu de cera volta, sobrevive ao incêndio e volta e reconstitui o seu museu de cera, e aí começa a capturar as pessoas para poder transformar em bonecos de cera. E aí tem um mestre de cerimônias que fica na porta do museu, que faz uma coisa totalmente nonsense. Ele fica com uma raquete, com uma bolinha, jogando isso na cara das pessoas. E aí você só entende isso quando você assiste. E aqui no YouTube vocês encontram isso em 3D. se você tiver o óculos azul e vermelho em casa, você consegue ver isso. Você só entende essa história do cara receber o público com essa raquete, porque em determinado momento ele se vira para a câmera e fica fazendo esse movimento com a câmera. Quando você põe o óculos 3D, aí você entende que aquilo ali é um efeito 3D para poder justificar o uso do 3D no filme. Tem duas ocasiões no filme onde tem essa justificativa do uso do 3D através desses efeitos, que não parecem ter nada a ver com o próprio filme. Há boas resenhas no YouTube sobre esse filme House of Works, inclusive falando de todos esses detalhes. Eu posso depois deixar aqui uma indicação disso para vocês saberem mais a respeito, entenderem mais um pouquinho como é que é esse negócio. O 3D foi usado principalmente em filmes de ficção científica e logo, logo ele também acabou desaparecendo. É do 3D, do uso 3D, aquela famosa imagem que foi muito usada pelo pessoal quando editava o livro Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, que é aquela plateia com todo mundo com aqueles mesmos óculos, que são os óculos 3D. E a gente sabe, porque estamos vivendo esse outro tempo, porque houve um revival do 3D algum tempo atrás, agora impossível com a pandemia. Mas esse auê todo em torno de um filme 3D acabou produzindo interesse renovado no plot do Museu de Cera. Então, em 1973, a gente tem o filme Terror no Museu de Cera, um filme americano, aí volta para os Estados Unidos, um filme americano com o Boris Karloff, novamente. Terror no Museu de Cera tentou ainda, foi ainda um trabalho que o Boris Karloff participou, dirigido por Georg Fenadi e com o script Jameson Brewer de uma história de Andrew Fenadi. Essa produção usou o mesmo cast de Arnold, que é um outro filme. Terror no Museu de Cera é da BCP Produções e participa do filme um outro ator que eu acho extraordinário, que é o Ray Milland, que tinha participado do filme do Roger Corman, O Homem da Visão de Raio-X, e que também participa de um filme, antes disso, é o ator principal de um filme fabuloso, do Billy Wyder, chamado Lost Weekend, que em português seria fim de semana perdido, mas que em português foi lançado como... Gente, estava na ponta da língua, eu ia falar e esqueci. Farrapa Humano. Farrapa Humano, que acabou até virando título de uma canção do Pedro Luiz, Farrapa Humano, que é, eu estou sabendo, que é inspirado em parte no filme Farrapa Humano, que, por sua vez, é um dos filmes mais extraordinários do Ray Milland, onde ele atua fabulosamente com aquela máscara que ele tinha, era um ator que tinha um rosto muito expressivo. O Ray Milland participa, então, é o principal ator do Homem da Visão de Raio-X, que eu recomendo enfaticamente, um filme extraordinário, uma discussão sobre essa questão da divindade, que eu acho muito interessante, e aí ele participa dessa pérola, que é o terror no Museu de Cera. Título que já é muito parecido com os títulos que eu cheguei a conhecer nessa época. O principal personagem, que é o mesmo personagem lá daquela história do House of Wax, o Claude Dupré, vivido nesse filme pelo John Carradine, que vem a ser, trabalhou em muitos filmes de terror, e que vem a ser o pai do David Carradine. David Carradine, por sua vez, que vai estrelar nos anos 70, o seriado Kung Fu, que a gente assistia assim, ávidamente. Foi, inclusive, um dos responsáveis por eu ter feito Kung Fu durante determinada época, porque realmente era um... Vocês encontram alguns capítulos aqui. Vocês vejam que aí já fugiu totalmente do gênero, filme de terror. Mas o pai dele, John Carradine, o pai do David Carradine, trabalhou em muitos filmes de terror. E o David Carradine, por sua vez, também trabalhou num filme, naquele filme do Quentin Tarantino, que tem cenas de lutas de espada e de Kung Fu. Aparece, á certa altura, lá o David Carradine. Então, o Claude Dupré é o dono de um museu de cera, que é a Câmara dos Horrores, e é assassinado, e a sua sobrinha decide continuar o negócio da família, que foi... e acaba chamando a atenção da polícia. Aí a crítica desceu o malho nesse filme, disse que o filme era chato, que o horror era tépido, o mistério não era grande coisa. Outros já diziam mesmo que o terror no museu de cera seja pequeno em termos de terror e muito longo, com um plot muito longo, revive a tradição dos filmes assustadores da Hollywood, do cinema de horror. O outro disse que é uma variação ordinária do tema do cinema do museu de cera. Aí sim, eu acho que é bem isso mesmo. Notavelmente, na galeria de astros que já estão envelhecendo. É uma ironia em relação ao Boris Karloff, que participa do filme. Esses atores já estavam bem velhos a essa altura. O cast do terror no museu de cera é Ray Milland como Harry Flexner, Elza Lanchester, que também tinha sido a noiva de Frank Stein, já está velhinha aí, como Julia Haltor, Maurice Evans como inspector Daniel, John Carradine como Claude Dupree, Mark Edwards como sargento Michael Hawks, Louise Hayward como Tim Fowler, e assim vai vários outros. Tem até uma atriz que foi abandonada durante muito tempo e conseguiu papéis ruins, que é a Lisa Lu. ela é citada nesse último filme do Quentin Tarantino, onde aparece uma outra atriz também oriental que teria sido abandonada, esquecida, e que aí deram papel para ela já quando ela era mais velha. Acontece que o terror no museu de cera não é o único filme desse gênero que circula nisso aí, pois em torno do Dr. Phoebs e dos remakes do Dr. Phoebs, do gabinete do Dr. Phoebs e desse terror no museu de cera de 73, em 69, portanto, quase abrindo a década de 70, você tem o pesadelo no museu de cera. Aliás, o pesadelo em cera, Nightmare in Wax. Eu não sei como é que isso foi traduzido no Brasil, se é que foi, que passou aqui. É um filme B, americano, dirigido por um tal de Bud Towson, que tinha dirigido antes terror no Red Wolf Inn, de um roteiro de outro, Rex Carlton, que tinha feito O Castelo do Sangue de Drácula, e assim por diante. Esse roteirista é autor de um filme que eu acho genial, que é O Cérebro que Não Queria Morrer. Esse filme valeria também um outro monstruário, só para falar isso. É da Paragon International Pictures, estrelado pelo Cameron Mitchell, Annie Helm, Scott Bradd, Barry Kruger e Victoria Carroll. Nesse filme, o Vince Hino, que é o personagem vivido pelo Cameron Mitchell, era um especialista, anteriormente, especialista de efeitos especiais no cinema, um engenheiro de efeitos especiais que foi desfigurado por Max Bloch, o dono da companhia cinematográfica, e é também um rival em relação aos afetos de uma certa mulher, Annie Helm, que vai ficar justamente com esse Max Bloch. Então, o plot tem sempre essa história também. Fulano me desfigurou para poder roubar meu dinheiro, para ficar... Isso também está no House of Works. Há um conluio entre uma mulher, que depois a atriz vai ser a atriz que vai fazer a mulher da família Adams. Há um conluio entre essa personagem no House of Works, essa personagem feminina, e o cara que dá um golpe e fica com o dinheiro do seguro no incêndio do Museu de Cera. Então, tem sempre esses processos de vingança, o que justifica a figura e que justifica, então, a tal da câmera, câmera dos horrores. E aí, agora, eu volto a compartilhar com vocês as figuras aqui para poder voltar nisso aqui atrás, voltar um pouco atrás aqui, uma figura que apareceu para vocês e que eu disse naquele momento que apareceu que não era para mostrar naquele momento. Essa figura aqui, eu vou ampliar um pouquinho ela porque a definição da imagem não ficou muito boa. Isso aqui é uma foto do... Eita, não está aparecendo aqui o que aconteceu. Isso. Isso aqui é uma foto do Museu de Cera de Petrópolis. E o Museu de Cera de Petrópolis foi criado, me parece, agora nos anos 90, se não me engano, e ele fica ali perto da Casa de Santos Dumont. Como todos vocês sabem, eu nasci no Recife, mas fui criado em Petrópolis. E esse lugar é um lugar que eu conheço muito bem. Essa casa esteve abandonada durante muitos anos. Era uma casa particular. Rolou na mão de muita gente. Teve muita gente que morou, saiu, entrou, a casa ficou... Eu me lembro dela mais abandonada do que qualquer outra coisa. Ela fica na subidinha de uma ladeirinha suave que você, indo pelo lado direito, vendo em frente a Universidade Católica de Petrópolis, olhando para o lado direito, você vê a Casa de Santos Dumont. Fica pertinho da Praça da Liberdade, que é uma praça que fica bem próxima ao centro da cidade em São Paulo, em Petrópolis. E é uma praça... Esses atos falos são ótimos. São Paulo e Petrópolis têm uma proximidade. É uma praça que costumava ir muito quando era criança. Era uma praça onde passavam filmes, às vezes, nas noites de verão, e a gente ficava assistindo em meio ao cheiro do cocô e xixi dos cabritinhos, que tinha aquelas carrocinhas de cabritinhos e tal. mas, enfim, eu adorava poder ver um filme ao ar livre e eram filmes de desenhos animados. Talvez toda essa história aqui e, certamente, toda essa história que eu estou contando aqui tem muito a ver com isso. Esses filmes eram projetados em filmes de 16 milímetros e eram, às vezes, retalhos de filmes, sobras de filmes que eram projetados. E, assim, brincando na pracinha numa noite de verão, é que eu comecei a formar a minha cultura cinematográfica vendo aqueles filmes e desenhos animados passando lá. Naquela época, não tinha museu de cera. Essa casa, portanto, era uma casa totalmente abandonada. Eu estou reforçando isso dos anos 90 porque eu saí de Petrópolis para ir estudar no Rio de Janeiro para fazer faculdade de letras em 1979. E, portanto, desde então, não morei mais em Petrópolis. E aí, as coisas foram se modificando. E, para mim, a surpresa, anos e anos e anos depois, quando eu voltei a Petrópolis, numa das vezes que eu fui a Petrópolis, estava lá o Museu de Cera. Eu não sei dizer exatamente, mas eu acho que ele, se não é dos anos 90, já é do começo do século XXI. E ele é apresentado como uma atração, como se fosse uma atração muito antiga, uma coisa que sempre tivesse estado lá, como acontece com todos os museus de cera. Aí, agora, vem o detalhe, que é o detalhe mais importante. Uma pena que algumas pessoas já tenham desistido, porque a história é longa. Mas aí é que vem o detalhe mais importante. Antes desse museu de cera, em Petrópolis, existiram outros museus de cera. e é justamente essa memória desses outros museus de cera que coincide com aquilo que eu estou falando e por isso que eu estou falando de todos esses filmes. Na década de 60, provavelmente entre 65 e 70, justamente a época em que chegam no Brasil esses filmes que eu estou citando, ou que são lançados, os filmes do Dr. Phibes, os filmes do Wax Museu, Terror no Museu de Cera e esses outros. Durante esse período, provavelmente entre, talvez entre 65 e 70 e poucos, vez por outra chegava à cidade um museu de cera itinerante. Ele ocupava uma loja que hoje eu já nem sei mais que loja é aquela, mas era uma loja que ficava permanentemente vazia. Petrópolis tinha essa coisa, é uma cidade que vive fundamentalmente do comércio e ela tinha muitas lojas porque ela teve um período de muita, também com a presença maior das indústrias, teve um período de muitas lojas e muitas lojas até suntuosas. Depois, é claro, tem esses períodos de declínio e tal. e aí, essa loja, desde quando eu me lembro, vivia permanentemente vazia. Hoje, ela é ocupada em reportagens recentes, inclusive de uma menina que faz uma reportagem sobre o comércio antigo de Petrópolis, que eu acompanho, tem um blog chamado, que aliás, posso deixar indicado para vocês, que se chama Petrópolis com Lentes, é um blog muito legal, mas que faz mais sentido também para as pessoas que conheceram como era antigamente. Nesse blog, eu vi que essa loja hoje é ocupada, mas na época que eu era criança, isso aí eu estou falando entre 5, 10, 12 anos de idade, essa loja era, vez por outra, ocupada por duas atrações. As atrações eram o Museu de Cera, deixa eu ver se eu acho a outra atração aqui, porque eu quero destacar isso. uma atração era o Museu de Cera e a outra atração era uma ah, eu não botei aqui, mas não tem problema, era uma coisa que vocês certamente conhecem bem, que é a mulher gorila, a monga. essa imagem do terror do Museu de Cera é uma imagem do filme, então vocês estão vendo essas letras essas letras em gótico, porque elas elas aludem a própria abertura do filme. Então, essa imagem que está aqui é a imagem mais próxima que eu consigo achar da imagem que eu poderia mostrar, que seria possível mostrar daquilo que era essa atração que chegava na cidade de Petrópolis nos anos 60, entre 65 e 70. Ela era uma atração itinerante, portanto, ela não aparecia sempre, ela aparecia sazonalmente, a gente esperava com ansiedade que todo ano ela chegasse, não me lembro exatamente em que época, mas provavelmente nessa época da primavera ela chegava, era uma trupe, era uma coisa circense, porque eu sei disso porque eles depois iam para outros lugares, percorriam, digamos, um conjunto periférico que devia incluir os subúrbios do Rio de Janeiro e o interior do estado do Rio, eu me lembro de ter visto uma vez algo deles em outros lugares, e havia muito disso nessa época, além dos circos havia essas outras atrações circenses que eram todas também atrações nômades, quer dizer, que eram itinerantes, então, além do circo, às vezes era comum ter o circo e ter, por exemplo, a monga, ou então ter o circo e ter alguma outra atração parecida. A Laura está falando aqui das apresentações da monga em Santo Amaro, exatamente, era isso, era uma coisa semelhante a isso que a Laura está falando aqui. Isso acontecia provavelmente de norte a sul do país e haveria, talvez, várias companhias dedicadas a essa atividade. Eu quero dizer para vocês que como aproveitar o ensejo de que esse aqui é um programa que é também um projeto de extensão do Secult da UFRB, onde a Laura é minha colega, que eu mostrei aqui no chat ainda agora, eu queria dizer para vocês que esse é um dos temas que eu estou desenvolvendo no nosso grupo de pesquisas, que está financiado com a pesquisa no CNPq, sobre festas, justamente sobre essa festa popular, porque isso que Laura está lembrando está no contexto da festa popular, é parte dessa estrutura da festa popular. A festa popular se engendra a partir de atrações como essas. Eu encontrei a mesma atração a que está se referindo a Laura numa das feiras de Salvador, a partir de uma busca em arquivos do Jornal da Tarde, também achei a mesma atração numa feira em Salvador. Então, essa era uma atração que era, eu estou falando da Monga porque era a atração mais comum. Entretanto, o Museu de Ser Itinerante não era tão comum. E por que eu escolhi essa imagem aqui? Porque o Museu de Ser Itinerante tinha figuras da história brasileira e da história internacional bem mais da história internacional do que brasileira e tinha uma coisa chamada Câmara dos Horrores. E essa Câmara dos Horrores ficou indelevelmente ligada, na minha memória, à Monga. E por quê? Porque como o lojão era muito grande, era de uma fachada muito grande, eles podiam instalar o Museu de Cera numa parte do lojão e numa outra parte eles colocavam somente a atração da Monga. não sei se todo mundo está ciente de como funciona essa atração. Ela é muito simples, ela é um jogo de espelhos, ela não precisa mais do que um quartinho para acontecer. Um pequeno espaço, você bota uma jaula, bota um jogo de espelho, bota a pessoa fantasiada de gorila, a pessoa fantasiada, a moça lá vestindo biquíni, de preferência, tem esse tipo de atrativo, e aí você faz um jogo de iluminação, acende e apaga e aí no jogo de espelhos aparece o monstro que ameaça sair da jaula e atacar, que é o momento em que as pessoas saem correndo de lá de dentro, apavoradas, o que sempre acontece. Essa estratégia foi tão usada, esse truque foi tão usado que ele migrou para outros países, ele rodou a América Latina toda e chegou aos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos ele tem algumas modificações, mas ele também foi praticado lá posteriormente, inclusive há notícias da figura de mulher gorila nos anos 80, nos anos 90 nos Estados Unidos. Então, essa atração circense foi migrando para outros lugares. até hoje não sei quem foi que inventou o truque, mas o truque se propagou de uma forma extraordinária e nos anos 60 ele era muito popular. Então, quase todo parque de diversões tinha duas coisas fundamentais, o trem fantasma e a monga. E por que essas atrações junto com o Museu de Cera são as atrações que vão comparecer sempre? Porque elas são uma réplica do que estava se vendo no cinema. Elas pretendiam competir com o cinema. Então, o Museu de Cera ele apareceu na minha experiência pela primeira vez não como o vetusto Museu de Cera de Madame Tussin ou como ouvi depois o Museu de Cera como é aquele museu o Museu francês que fica numa galeria que eu cheguei a visitar depois. O Museu Gavan que é um famoso Museu de Cera famoso inclusive porque tem dois imensos espelhos colocados dentro da galeria um em frente ao outro. Esses museus inclusive são famosos porque tem uma famosa foto do Gilles Deleuze fotografado entre esses dois espelhos um espelho face ao outro que provoca aquele efeito de multiplicação de espelhos ao infinito. Esse Museu Gavan por exemplo é um clássico museu parisiense que as pessoas vão visitar que os turistas vão visitar e é um belíssimo Museu de Cera que tem a sua Câmara de Horrores porque todo Museu de Cera que se preza tem que ter a sua Câmara de Horrores. O que vai na Câmara de Cera? São essas criaturas que vão que comparecem lá na Câmara de Horrores e aí por isso era possível fazer essa associação e tem duas coisas no mundo do entretenimento popular que são muito atraentes e que estão combinadas inclusive na situação lá da 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 monga né que é a sexualidade e a monstruosidade né ou seja o terror e o sexo são duas coisas que são extremamente atraentes juntou as duas você tem sempre garantia de público que é uma coisa que a pornografia soube explorar muito bem né e que evidentemente é aquilo que fez a fortuna dos parques diversões também a Katnira tá falando aqui que a Yolanda Andrade sobre os museus de cera do mundo no continente sobretudo no Brasil tá em Portunhol mas se entende bem ah eu agradeço super Katnira que bom vê-la aqui e que bom saber dessa desse texto da Yolanda Andrade Los Museos de Cera del Mundo né certamente eu vou vou procurar esse 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 texto então na verdade o que acontece é isso você tem aí portanto uma confluência né cinema entretenimento popular e essa confluência inclusive se justifica por um outro fator o entretenimento popular ele é muitas vezes aquela situação né do Museu de Cera aquela situação da Monga era aquilo que era possível como entretenimento popular já que o cinema já naquela época era muito caro para as pessoas então ir ver um filme de terror né num cinema que não fosse o cinema popular era muito difícil então o que sobrava era esse outro entretenimento popular mais barato do que o cinema de terror eu me lembro inclusive de eu querer ver mas não podia era proibido para menores era só você tinha que ter 18 anos eu passei minha infância toda imaginando o que tinha por trás daqueles tapumes daquelas pinturas né que decoravam o 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 eu 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 quero buscar aqui por isso que eu me distraí um pouquinho eu quero justamente buscar aqui essas figuras porque esse tipo de decoração né ele continua existindo até hoje né eu vou tentar mostrar para vocês um tipo de decoração que ainda existe até hoje deixa eu tirar essa imagem daqui e vou tentar compartilhar uma outra imagem né que é a essa essa outra imagem aqui que é bem recente essa é a imagem de um trem fantasma é em pernambuco em olinda ele foi recentemente remodelado eu é cheguei a essa imagem através de um blog sobre três fantasmas que eu também fico pesquisando todas essas coisas e é uma boa imagem para descrever mais ou menos aquilo que era a fachada do do museu de ser em Petrópolis então imaginem um lojão né cuja fachada fosse toda tapada né evidentemente com um espaço um vestíbulo de entrada mas toda tapada com um um tapume todo pintado né com uma pintura semelhante ou ao estilo desse tipo de pintura aí embora provavelmente muito mais tosca e aí eu me lembro da minha mãe ficar muito assustada de eu querer ver aquilo que se passava ali porque aquilo era um lugar de entretenimento barato e era evidente que era um lugar de entretenimento popular e aí a ideologia classe média da minha família nunca iria me permitir entrar dentro daquilo sobretudo porque um dia a gente estava passando na frente e eu pedia sempre para pelo menos passar na frente do museu de cera que ficava o tempo todo com aqueles alto-falantes tipo corneta buzinando venham ver e tal e principalmente buzinando a atração que chamava o público para o museu de cera que era a monga né e aí no exato momento que a gente estava passando eu devia ter isso que uns oito anos de idade isso era 68 oito por aí no exato momento que a gente estava passando na frente do lojão e rompe de dentro lá estava aquele falatório da monga e tal e sai de dentro de lá correndo uma mulher em estado de choque o que é uma coisa muito comum de acontecer nessas coisas de monga sai a mulher em total estado de choque totalmente apavorada porque o que tinha acontecido a monga estava tentando sair da jaula e ela ficou ela entrou em estado de choque com medo do monstro sair da jaula o que vocês estão vendo agora aí é a fachada do trem fantasma do Tívoli Park do Rio de Janeiro que já não existe mais hoje em dia que também era muito interessante fachada é essa inclusive que serviu aos propósitos sombrios do Ivan Pirado como dizia Haroldo de Campos o Ivan Pirado cineasta Ivan Cardoso que filmou algumas das cenas de filmes dele filmou algumas algumas cenas na fachada nesse aproveitando-se da pintura extraordinária desse inesquecível desse trem fantasma esse trem fantasma tinha uma fachada muito bonita outro lugar também que por outros motivos não consegui nunca visitar foi esse trem fantasma então a fachada do Museu de Cera era algo que era uma mistura de ser tinha umas figuras monstruosas tinha lá bem em letras garrafais o gabinete a galeria dos criminosos a galeria do crime a galeria do horror a câmera dos horrores ou enfim sei lá como se chamava isso e no exato momento que a gente estava passando na frente saia a mulher gritando e aí teve que até o sujeito que trabalhava lá na monga teve que sair lá para socorrê-la e acalmá-la porque ela entrou em estado de choque mesmo apavorada isso não é incomum nas sessões de monga então tudo isso resulta portanto de uma apropriação feita pelo 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 entretenimento popular desta dessa poética eu ousaria dizer dessa poética do Museu de Cera e essa poética do Museu de Cera também foi alimentada por uma outra coisa muito importante estão aí os monstros dessa outra coisa há um outro componente ainda presente nessa época que é a Hammer Film os anos 50 e 60 são um período em que a Hammer Film é é teve a sua produção principal a Hammer Film junto com o cinema 3D foi a outra coisa que recuperou esse imaginário dos filmes de terror que estava entrando em ridículo nas televisões nos anos 50 já no final da década de 50 começam a aparecer os primeiros filmes importantes da Hammer Film e o filme talvez o mais importante de todos que colocou o novo ator em cena que é o Christopher Lee eu vou voltar a ele depois quando estiver falando de Dráculo no filme Horror de Drácula são filmes em Tecnicolor e que criaram toda uma nova sequência de deixa eu ver eu tinha mais imagens disso aqui acho que eu não peguei o letreiro do Horror de Drácula deixa eu ver se eu peguei não só o Dr. Phibes mas deixa eu voltar lá para o Christopher Lee vou pegar a melhor imagem do Christopher Lee nós estamos falando aí de Christopher Lee da dupla extraordinária Christopher Lee Peter Cushing Van Helsing e Drácula Christopher Lee que hoje não teria nenhuma credibilidade que todo mundo percebe essa figura meio latina do Christopher Lee que parece mais cantor de tango do que vampiro mas que na época deu super certo sobretudo por causa do gore desses filmes ou seja do uso excessivo de sangue de vísceras principalmente do sangue colorido vermelho e do uso do som dos efeitos sonoros que já a essa altura estavam bem mais aperfeiçoados e criaram uma nova fase extraordinária que durou até os anos 70 foi do finalzinho dos anos 50 percorrendo todos os anos 60 até os anos 70 o império da Hammer a Hammer não era americana a Hammer era inglesa e portanto era um deslocamento do eixo tradicionalmente controlado por Hollywood para a Inglaterra que passou a produzir os filmes mais aterrorizantes e até hoje eu acho os filmes muito assustadores da Hammer eu mesmo gosto muito dos filmes da Hammer mas acho extraordinariamente assustadores ainda hoje a estética da Hammer que hoje é estudada em teses e tudo mais foi muito importante para cineastas contemporâneos como Tim Burton como o Quentin Tarantino embora o Quentin Tarantino tenha mais essa consideração com um europeu uma produtora europeia como a Hammer coisa que o Tim Burton gosta mais mesmo de evocar os americanos ele é mais nacionalista vamos dizer assim mas a Hammer também os filmes da Hammer também chegaram no Brasil e também se popularizaram e a Hammer também produziu filmes que tinham que ver com esse universo do Museu de Cera não foi o House of Works mas opa esse aqui não era para entrar não foi o House of Works nem foi o Frankenstein mas foi justamente com uma produção inglesa essa produção é americana mas alguns desses filmes como o terror no Museu de Cera foram produções inglesas então a Hammer também entrou nessa seara e portanto todo esse universo é um universo construído em torno dos filmes B do filme sonoro e principalmente de um determinado tipo de cinematografia que começa a aparecer nos anos 60 e que repercute muito nos anos 60 sobretudo por causa dessa história do colorido e eu agora vou usar esse livro aqui do Antônio Carlos Gomes de Matos chamado Outra Face de Hollywood o filme B para falar um pouquinho sobre isso e para a gente entender isso melhor o Gomes de Matos nesse livro ele faz alguns comentários muito interessantes primeiro ele fala dos filmes de exploração os filmes de exploração que eram chamados exploitation films daí se pode dizer inclusive que esses filmes da Hammer e de terror são exploitation films em certa medida de má reputação eram os filmes que abordavam temas proibidos pelos corpos de censura e mecanismos autorreguladores da indústria organizada tais como a higiene sexual o nudismo a prostituição o striptease o uso de drogas as atrocidades o exotismo pseudo etnográfico ou qualquer outro assunto considerado de mau gosto esses assuntos considerados de mau gosto ou proibidos são justamente os assuntos da Câmara de Horrores lá do Museu de Cera que eu via quando era criança daí toda essa história né e é claro que o Museu de Cera é excelente para esse tipo de coisa porque aí você pode fazer figuras humanas verossímeis em tamanho natural como a gente vê inclusive lá no Museu Grévin em Paris você pode ver essas figuras de cera atuando em situações até libidinosas e você diz assim não, mas tudo bem são figuras de cera isso é só uma representação a sua distribuição se dava desses filmes se dava sempre com muito sensacionalismo de duas maneiras pelo método do state rights ou pelo road showing e o que que era esse road showing indica todo espetáculo que se desloca de um centro populacional para outro ora, o que que era o Museu de Cera Itinerante né os antigos trovadores projecionistas de lanterna mágica circos companhias de atras ou seja todos os saltingbancos populares depois mais adiante ele dizia assim fala sobre as recepcionistas que tinham nesses filmes vestidas como enfermeiras aparentemente tinha incumbência de ajudar as pessoas que se sentissem mal durante as cenas mais fortes do filme porém sua verdadeira função era transitar pelos corredores do cinema oferecendo a mercadoria que o conferencista havia entusiasticamente recomendado porque esses filmes eram passados seguidos de uma conferência que era uma conferência pajuta de um conferencista pajuto que era para vender certos produtos era um truque mercadológico né alguns exemplos desse filme desses filmes Elisa o Vale dos Nudistas de 1933 são filmes muito antigos o Reef of Madness que é de 1933 tem no youtube de 1936 a loucura da maconha né Reef of Madness é muito interessante esse filme é Love Life of a Gorilla a vida amorosa de um gorila de 1940 é Mom and Dead né de 1944 e um outro Glenor Glenda de 1953 que é o filme estrelado pelo Ed Wood que como se sabe é aquele cineasta que fez o pior filme do mundo o plano 9 do espaço sideral no qual trabalha é o último filme no qual trabalha Bela Lugosi a essa altura já viciada em Morfina e é um cineasta que tinha uma peculiaridade ele gostava de se vestir de mulher e aí ele então encontra acaba fazendo o filme Glenor Glenda justamente sobre essa compulsão do travestismo né e o filme é narrar é um filme já viu Glenor Glenda é um filme muito divertido porque é um filme pseudo científico como são esses filmes né além disso ele fala o seguinte é os filmes de exploração contavam com um espetáculo proibido para se diferenciarem dos filmes narrativos clássicos de Hollywood e documentários convencionais relacionando-se com a tradição cinematográfica que Tom Gunning chamou de cinema de atrações espécie de espetáculo performático ou atração cuja função é apresentar e não representar isso é uma das principais tradições da própria performance cuja finalidade eu não teria assim é uma ótima definição de performance uma excelente definição de performance isso aqui espetáculo performático a atração cuja função é apresentar e não representar mostrar mais do que narrar que dominou o cinema na sua primeira década e foi um elemento importante do cinema de vanguarda e de certos gêneros narrativos como por exemplo o musical e a ficção científica e de fato no cinema no início havia um determinado tipo de filme que era de mostrar né e o que que a performance faz na verdade ela de certa forma realiza essa demonstração né e é claro que isso tem a ver com monstro também né o Roger Corman que eu citei aqui ele trabalhou para a principal empresa que fez esses filmes de exploração que é a American International Productions que tem alguns filmes de terror e aí vem uma série de filmes de terror que foram na sua maior parte dirigidos por Roger Corman que começa com teve o título em português O Solar Maldito A Casa de Usher que é de 1960 adaptado de Edgar Allan Poe pelo romancista Richard Matheson e com um orçamento principesco de 350 mil dólares o filme foi um sucesso tanto crítico como comercial tendo sido lançado em um programa único na maioria dos cinemas e alugado na base de uma porcentagem a maneira dos filmes classe A e aí se segue uma série uma franquia baseada no Edgar Allan Poe uma série de filmes inspirados em Poe produzidos e dirigidos por Corman A Mansão do Terror The Pit and the Pendulum em 1961 Obsessão Macabra The Premature Burial O Enterro Prematuro em inglês em 1962 Muralhas do Pavor Tales of Terror em 1962 O Corvo The Raven em 1963 O Castelo Assombrado The Haunted Palace em 1963 A Orgia da Morte que tem um título que eu gosto mais em inglês A Máscara da Morte Vermelha The Mask of the Red Death em 1964 e O Túmulo Sinistro The Thumb of Light Dia eu recomendo tremendamente esse filme é sensacional de 1965 entre estes e outros Corman fez agora o agora legendário O Terror de 1963 um filme rodado em dois dias aproveitando os cenários de O Corvo e que teve como atração principal os talentos interpretativos de Boris Karloff que ainda viria a trabalhar nos anos 70 naquele outro filme que eu já citei aqui O Terror no Museu de Cera e Jack Nicholson com as habilidades diretoriais de Corman Francis Ford Coppola e Monty Helman e O Homem dos Olhos de Raio X de 1963 que é com Ray Milland que vai trabalhar também no Terror do Museu de Cera e agora um detalhe sobre esses filmes todos por que eu falei desses filmes dessa série de Edgar Allan Poe porque em filmes como The Pit and the Pendulum A Mansão do Terror O Corvo O Tomb of Laidia se não me engano A Máscara da Morte Vermelha acho que sim e principalmente A Casa de Ush A Casa de Ush e O Corvo você tem a participação do Corvo do Peter Lor e você tem a participação de ninguém mais ninguém menos do que Vincent Price novamente então vejam que se você for percorrer o caminho que o Vincent Price percorreu você vai ver que ele vai costurando todas essas coisas o tempo todo né e nesses filmes ele faz também essa mesma figura aterrorizante circunspecta que você encontra nos filmes dedicados a esse tema do Museu de Cera né bom não vou ficar falando de todas as coisas porque é muito mais longo do que eu poderia falar aqui tem uma toda uma coisa sobre o mercado desses filmes mas eu queria só destacar o enredo de pelo menos alguns desses filmes porque ele tem uma segunda parte do livro que é a parte só dos enredos né dos filmes e aí tem alguns que eu gostaria de destacar todos dos anos 60 vejam só Banquete de Sangue chama-se Blood Fist em inglês de 1963 né que é direção roteiro fotografia e música do Rachel Gordon Lewis que tem uma temática semelhante vejam só Ford Ramesses Mal Arnold um egípcio demente dono de uma loja que fornece serviço para festas decide ressuscitar uma deusa antiga sacrificando pedaços de corpos das mulheres que mutilou os filmes de exploração dos anos 50 tendo como assunto atrocidades abrir as portas para os filmes Gore dos anos 60 G-O-R-E Gore dos anos 60 que cultivavam sexo, violência e horror com o propósito de causar repulsa aos espectadores entretanto esse filme também contém cenas de tortura e desmembramento de órgãos humanos tão grotescos a produção é tão pobre os intérpretes tão incompetentes a direção tão nula que em vez de causar impressões agradáveis o filme gera apenas o riso pelo menos por parte das pessoas normais o diretor co-produtor declarou que se divertiu muito durante a filmagem e riu ainda mais quando constatou a fila de carros interrompendo o trânsito em direção ao drive-in onde a sua obra-prima estava sendo exibida Blood Fist foi um desses filmes que depois compareceu em algumas sessões malditas de cine-clube em que tinha sempre o filme surpresa e esse foi um deles deixa eu ver se eu acho aqui um outro que eu tenha separado que eu gostaria de mencionar antes de concluir com o livro do Adriano Messias está aqui o Mansão do Terror sim que é o The Pit and the Pendulum que é da IP dirigido pelo Roger Corman dirigido e produzido pelo Roger Corman com um elenco capitaneado pelo Vincent Price no século XVI na Espanha o jovem Francis Barnard que é o John Kerr chega a um castelo sinistro onde faleceu sua irmã Elizabeth tem sempre uma Elizabeth nessas histórias esposa de Nicolas Medina que é o Vincent Price o senhor do lugar Medina sente-se responsável pela morte Elizabeth e teima que ela tenha sido enterrada viva na verdade Elizabeth não morreu e procura com a cumplicidade do Dr. Leon seu amante fazer com que Medina fique louco o plano dá certo e Medina assumindo a identidade do pai um infame inquisidor que no passado surpreendera a mulher com o próprio irmão encerra Elizabeth em um sarcófago de ferro joga Leon em um poço e confundindo o inocente France com o tio adúltero tenta torturar o rapaz com a lâmina de um pêndulo isso na verdade é adaptação ele diz aqui o roteirista imaginou uma história que não tem nada que ver com o conto do Paul apesar da referência à inquisição e da utilização do poço e do pêndulo no clímax da intriga porque o poço e o pêndulo é o nome de um conto de Edgar Allan Poe o espetáculo é lento na primeira parte porém depois acelera atingindo o auge de excitação nas sequências passadas no calabouço quando vemos em várias cores alucinantes Frances amarrado e amordaçado com a lâmina passando sobre seu corpo imagem que foi depois usada no escorpião escarlate pelo Ivan Cardoso é uma imagem clássica essa da da masmorra com o pêndulo passando ou então com a serra elétrica tentando te pegar o Adriano Messias nesse livro que eu já mencionei aqui outras vezes todos os monstros da terra bestiários do cinema e da literatura ele também faz um comentário sobre os anos 50 mas antes disso ele fala que ainda nos anos 40 não isso aqui é outra coisa deixa pra lá ele faz um comentário sobre os anos 50 que eu acho interessante porque descreve um pouco isso que eu estou tentando fazer aqui estudiosos afirmam que a guerra fria incentivou a criação de seres mais atraentes para o público frustrado com os fracos e pouco expressivos monstros do decênio anterior extraterrestres e seres radioativos diziam muito as gerações do pós-guerra e pode-se afirmar que as duas frentes norteadoras do cinema fantástico dos anos 50 foram a os perigos radioativos que faziam os invertebrados de seres gigantes tarântula do Jack Arnold de 1955 inclusive com filmes 3D ou que despertaram monstros reptilianos adormecidos no seio do planeta como Godzilla e eu diria também o monstro da Lagoa da Lagoa Negra o monstro do Black Lagoon da Universal também depois o medo das invasões comunistas encarnado em homenzinhos ou monstrões vermelhos que está no planeta vermelho ameaçador The Angry Red Planet invasão de Marte e da mesma forma antecipando o feito de 1969 o homem tentava chegar à Lua pela invencionice cinematográfica em 1950 com destino à Lua da Terra à Lua e tal isso tudo dá um capítulo sobre os monstros espaciais que eu vou falar mais adiante mas aí veio o mais importante os anos 50 também marcaram a difusão da televisão no mundo de forma que foram necessárias estratégias para não se perder os espectadores das salas de cinema uma delas foi o retorno dos filmes em 3D que fariam sucesso até a chegada das telas em Cinemascope foi justamente Cinemascope que acabou desbancando o filme 3D ora então portanto a conclusão dessa história toda é que no Brasil de diversões populares e circenses nós assimilamos o entretenimento popular assimilou essa influência inglesa norte-americana do cinema de terror e construiu uma espécie de cinema de terror popular ao vivo que trafegava por todos os temas que eram os temas caros a essa época desde a paranoia de seres extraterrestres e tal até a questão da ciência e a questão até mesmo do enterrado vivo porque de certa forma o que é a figura de cera se não aquela coisa que parece lhe dar a impressão aterradora de que você está vendo alguém que está vivo ali embora seja de cera as figuras de cera são justamente para emular mais perfeitamente a figura humana é disso que se trata o tempo todo bom gente é isso entre trancos e barrancos conseguimos atravessar essa odisseia que eu consegui mostrar para vocês pelo menos algumas das coisas eu acho que eu não consegui mostrar todas as coisas que eu gostaria de mostrar aqui a vocês mas pelo menos algumas das coisas que eu reservei para mostrar para vocês não consegui mostrar a maior parte das coisas sim eu reservei para mostrar para vocês sobre esse tema e dizer que há coisas a pesquisar sobre isso mas é muito difícil encontrar quer dizer o meu grande trabalho agora está sendo justamente e agora que eu gostaria na conclusão de pedir para vocês a colaboração quem puder quem encontrar eu já tenho feito rastreado a rede diversas vezes atrás disso mas quem tiver fotos ou conhecer as pessoas mais velhas que tem lembranças desse museu de cera ou de uma coisa que aparece rapidamente num filme do Rui Solberg sobre o Mário Peixoto que é o Ofidiário Volante que era uma dessas outras atrações populares que era um ônibus que vinha com cobras peixe elétrico e tal mas principalmente o museu de cera itinerante que tinha outro nome não era museu de cera itinerante mas era bem parecido com esse que circulava pelo interior do país nos anos 60 e começo dos anos 70 se tiver qualquer foto ou informação sobre isso eu ficaria muito feliz em receber porque são são imagens que seriam importantes para a minha pesquisa eu estou atrás exatamente disso estou atrás de imagens que possam ser encontradas desses entretenimentos populares né principalmente museu de cera que é o mais difícil eu já encontrei de monga e tudo mais é mais fácil de achar inclusive na internet mas esses outros entretenimentos fachadas de casas do terror de trens fantasma e tudo isso porque o que me interessa principalmente são as iconografias dessas 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 fachadas tá certo e quem quiser também dar uma olhadinha nos filmes que eu mencionei aqui alguns deles eu vou colocar aqui as as referências principalmente os mais citados aqui vou colocar as referências deles aqui embaixo a maior parte deles você encontra no youtube mas a maior parte está sem legenda então você vai ter que assistir em inglês mesmo né mas tem é possível encontrar aqui tá bom então daqui a pouco saindo daqui do facebook essa live vai estar no youtube o começo com som corretinho bonitinho tá e nesse ponto então eu me despeço de vocês convidando vocês pra estar aqui no monstruário novamente daqui a 15 dias quando nós falaremos já de outros monstros como esse esse programa monstruário é uma playlist do canal artes ao vivo que tem o patrocínio não autorizado da Laia Gaiata e o canal artes ao vivo é um projeto de extensão do centro de cultura linguagem e tecnologias aplicadas da Universidade Federal do Reconcambio da Bahia e que conta também com a parceria da web tv do Secult no monstruário a gente fala sobre coisas que nos assustam mas também nos atraem muito e hoje a gente falou sobre um certo tipo de espetáculo cuja principal atração é observar o mundo paralisado né voltamos na na próxima no próximo encontro talvez Laura possa atender ao seu pedido de voltar aos filmes da Hammer porque nos próximos encontros não sei se no próximo encontro mas nos próximos encontros a gente vai falar dos Dráculas dos vampiros então vai ser preciso falar da Hammer também é incontornável grande abraço a todos e até a próxima tchau boa noite tchau 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 Obrigado.